Ô, meu pai, eu não tô aguentando mais com essa bexiga cheia, meu Deus. Ô, meu pai, bexiga... Eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser... Ah, chivadinho, e quem já viu, hein, vai fazer uma festa de aniversário com as bexigas murchas, é? Eu não tô falando dessa bexiga aqui, não, não tô falando das bexigas do meu vazio aqui, que tá cheia. Eu não tô aguentando mais. Vem a cá, Jeff, né? A gente vai ter que encher isso aqui tudinho aqui, não sei o que é ser mesmo, é? Claro, né? Porque senão o Clayson pode desconfiar. Se ele vier a gente lá enchendo bola, ele vai desconfiar que a gente tá fazendo surpresinha pra ele. A gente vai ter que ir lá pra cobertura, encher a açãozinha, encher o saco do ouvido da gente, a gente tem que aguentar isso, como o pé é perno. É, dê licença, que eu tenho que ir-me, ir-me já. Então, se aproveita e já leva as bexigas. Jennifer, meu amor, você viu Severina? Oxi, minha, a Severina entrou de férias, esqueceu, foi? Inclusive, amiga, eu tô doidinha com essa Severina de férias, que eu não sei quem é que vai me ajudar aqui nas coisas da festa. Ah, mulher, eu tenho me esquecido. Mas também Severina, né? Sempre pé de férias no momento mais difícil. E vem cá, amiga, ela não disse que uma irmã dela ia cobrir as férias dela, né? Cadê essa irmã? Gente, que barulho é esse? Deve ser o Vadim, né? Que ele disse que tava apertado, mas por esse barulho aí eu acho que ele tá é frouxo. Não pode ouvir um barulho, aí tudo é culpa do Vadim. Oxi, é uma bexiga, tô enchendo aqui. Ai, gente, eu tô tão ansiosa. Pelo aniversário do Cleiso? Que aniversário do Cleiso, menino? É por mim e pelo Aramel. A gente tá comemorando hoje um ano de aniversário do nosso primeiro encontro. Ai, amiga, que romântico. Mas vem cá. E Mara Alberto, amiga, fica uma história que vocês não são tudo casado ali e comemoram junto, é? Ai, amiga, esse aqui é o problema, sabe? Porque eu quero comer uma pizza só com o meu marido 02. Esse é o problema, porque o marido 01 pode saber. Tá vendo aí? Vai comer pizza com o Aramel. Quando chega em casa, vai ter que dar as bordas pro Mara Alberto. A sobra. Pois, amiga, se você me emprestar esse irmão de Severina pra me ajudar com essa festa, eu já sei como é que eu lhe tiro dessa. Querida, pô, já se sinto emprestada. Mas como é que eu tenho que fazer? Diga logo. Relaxe, que já já lhe passa as coordenadas. Todo mundo só precisa fingir que não lembra do aniversário do Cleicinho. Ah, mulher, pelo amor de Deus, não precisa nem disso, porque eu não lembrava mesmo. Lembrava de quem? Um festeiro mesmo. Ai, meu Deus do céu. Cadeira, Cleicinho, é cadeira, é cadeira. O que tu tá fazendo aqui de repente, Cleicinho? Não tinha ninguém em casa, eu vim ver se tava todo mundo aqui, mano. Um dia lindo desse. A sensação assim de querer sair num poder. Cleicinho, isso aí é foto de cagar, vai cagar, isso é prisão de vento, viu? Não, mano, não tem nada a ver isso aí, não. Minha esposinha, você não está vendo? Olha pra mim. Alguma coisa diferente no dia de hoje? Pra mim? Tá o mesmo dia de ontem. O mesmo dia de ontem? Gente, peraí. Tem nada de especial, você não tá lembrando de nada, nada, não. É... Já sei, Cleicinho. Ah. Hoje é o aniversário. Exatamente. Do primeiro encontro de Sãozinha e Arabel. Isso. Eu nem sabia disso aí, rapaz. Eu tô falando que hoje é o dia do meu... Pepe po po! Pepe po! Pepe po! Tô indo lá, fazer aquele negócio lá, aí cê fica cá. Eu fico aqui, tu fica lá? Lá? Falhaçado isso aqui! Tá vendo aí, Vadil, como é que é? Família aí, desgraçada. Ô Cleitson! Pare com risco. Eu aqui tô injuriado, viu, Cleitson. Passei a noite com pesadelo, sonhando que eu tava na mesa do dentista. Na mesa do dentista Porque lá tinha uma mesa, não era só uma cadeira E eu tava na mesa O homem tava arrancando os meus dentes Ele botou tanta força, Cleiço Que eu acordei com o dente mole e mole E aí, hermanos, firmeza? Beleza Aí, tem alguém esperando uma tal de meinha aí, mano? Meu nome? Meinha Não, rapaz, meinha é a meinha pequena É meirinha Isso aí é a irmã da Severina, moço Ah, moço É que ela é pequititinha assim, né? Parece até uma meinha mesmo Tá lá na bordaria Pô, vai lá, vai lá, vai lá pegar ela inteirinha Pega lá Deixa comigo, irmão Pega ela toda inteira E aí, bateu uma real mesmo, na moral mesmo É o que, porra? Tu não lembra não que dia é hoje, não? Ô, Cleiço, pelo amor de Deus Você me apunhala dessa e você conversa com a minha cara, Cleiço Olha com a minha cara, Cleiço Cleiço, eu tô passando por um problema Eu tive um pesadelo O homem arrancando meu dente E quando a gente sangra o negócio de dente Isso é coisa ruim, viu? Isso é verdade, é coisa ruim Olá, gente linda Opa Papai, pelo amor de Deus É a cara cagada e cuspida da Severina Mas tu não parece desse jeito É, o seu nome é Merinha? É Rosemary, Teodora, Damião Não, mas pode me chamar só de Merinha mesmo Que é mais importante Aliás, um rapaz bem apessoado com você Pode até me chamar de psiu que eu atendo Olha aí, rapaz Bem apessoado Ela enxerga ruim Igual o Severina É irmã mesmo Desde a barriga de mãe Só que eu e Severina temos assim uma diferença, né? Tipo Ruth e Raquel da novela Ah, Ruthinha Raquel Ah, Ruthinha é boa Mas eu sou bom Eu vou dar você pra sentar Senta um pouquinho, minha neguinha Seja bem-vindo você aqui, viu? Me diga uma coisa, Delicinha Você fez boa viagem? Marrom Marrom? Marrom mesmo, sabe? Eu vim, foi amor cegada no ônibus velho, menino Eu passei, foi sete dias comendo só bolo de bacia E não coisou seus dentes, não? Não amoleceu? Eu quase quebro meus dentes, menino Papai, toma cuidado com isso aí Porque vadio sonhou perdendo dente, viu? Ô, velho Isso é alguma coisa que tá prevendo Pra acontecer de ruim Mas, ó Sonhar com dente é sinal de que a pessoa Pode perder gente próxima, viu? Pelo amor de Deus A gente não tem mais nada pra perder Porque já perdemos tudo E não vai perder gente ainda Ai Ai, meu pai, até Ai, coiço Não vai embora não, coiço Ai, ele tá me dando uma dor Ai, coiço Mano do céu Ele tá ficando cabuloso, mano É, é, é Quando a pessoa sente uma dor assim do lado Pode ser dor desviado Não, não pode ser também de um gato Porque parece que tá azulhando dentro de mim É melhor levar o cleixo pro médico Ó, se é gato é melhor levar no veterinário, né, mano? Ô, meu Deus Boca, rapaz Oi, esse rapaz é do meu, viu? Pensa mais rápido que ligeiro Como é seu nome, meu filho? Ah, Aramel Trindade, né? Ah, prazer, sou escrava Subindo, desce a Nena e voltando Ai, 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 ai Irmano, irmão, irmão Acho melhor levar o Cleicinho lá no hospital, hein, irmão Não, de favor Dona Meirinha, hoje é aniversário de Clayson, viu? Ele não pode saber nada, vai ter festa Ele não pode saber que tem uma festa Tu sabe fazer bolo? Se eu sei fazer bolo Menino, você tava falando com quem sabe fazer bolo Eu faço de todos os tipos e qualidade, modelo Fiz até bolo vulcão É aqueles que a cobertura vai descendo assim por cima e cai no prato, é? Não, é aquele que quando bate no estambo Você entra em erupção Vixi, tá?